Há um brilho de faca onde o amor vier E ninguém tem o mapa da alma da mulher Ninguém sai com o coração sem sangrar Ao tentar revelar um ser maravilhoso Entre a serpente e a estrela Um grande amor no passado se transforma em aversão E os dois lado a lado corromem o coração Não existe saudade mais cortante Que a de um grande amor ausente Cultura feito diamante Corta a ilusão da mente Toco a vida pra frente Fingindo não sofrer Mas o peito dormente Espera o bem querer E sei que não será surpresa Se o futuro me trouxer O passado de volta Num semblante de mulher O passado de volta Num semblante de mulher Espera o bem querer Ah, ah, ah Ah, ah Ei!